Tudo que anda impedindo a união entre você e essa pessoa vai cair por terra, pois há uma aliança pra você viver junto a essa pessoa que será revelada aqui. Inclusive tem letra inicial Vamos deixar a espiritualidade manifestar sem mais delongas, faça sua escolha. Temos a representação da primeira aliança que está nesse fundo branco e a segunda, o segundo par de alianças que está aqui no fundo vermelho Faça sua escolha, a primeira aliança ou a segunda aliança. Para ambas as tiragens tem o oráculo das letras Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Você vai de primeira aliança, primeiro par de aliança ou segundo par de alianças? Sem mais delongas quem se conectou com o par de alianças, o primeiro par de alianças vamos iniciar Vou deixar o segundo aqui ao lado e vamos meus amigos e amigas Se alinem no propósito conosco, decreta nos comentários Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas Eu atraio a prosperidade Firma isso pra você, firma isso pra tua vida Decreta nos comentários, pois a palavra tem muito poder Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas Eu atraio a prosperidade Espiritualidade manifeste agora a todos que aqui se encontram conosco O que é que anda impedindo uma união e que vai cair por terra tudo que esteja impedindo Quem é essa pessoa? Que aliança é essa? Responda agora aos meus amigos e amigas Me fala aqui sobre uma aliança, uma parceria profissional Que há tempos você vem obstinadamente perseguindo Almejando, desejando E está disposta a arcar com o peso dessa escolha Algumas pessoas querem passar no concurso e o concurso é em outro estado Continue, persista, pois a aliança divina da promessa será manifestada Não, eu trabalho, não sou feliz no meu trabalho hoje Mas eu tenho investido em cursos, tenho me reinventado Pois continue, porque a promessa divina para o seu propósito já foi confirmada É que nós precisamos estar prontos Principalmente no que diz respeito a uma aliança profissional Então é preciso sim que nós estejamos alinhados Com aquela missão Não pare, continue porque você está mais perto do que ontem É um emprego, continue enviando seus currículos Porque daqui para 20 dias você terá uma resposta positiva após uma entrevista E você ficará muito feliz Ah, eu já estou enviando o meu currículo para lugares Continue 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 Porque a oportunidade vem Mas esteja aberto também para ir para outras localidades Ou não tão perto de casa Porque pode vir uma oportunidade de ganhar até mesmo o dobro da expectativa E conquistando até mesmo uma estabilidade almejada Ah, é que eu estou trabalhando, mas eu quero começar a fazer um curso à noite Faça Não pensa mais Não tenha dúvidas quanto a isso Porque é Olha, é um divisor de águas para a tua vida Faça mesmo Faça Porque você vai ter a colheita Você terá os frutos E amanhã você vai se arrepender de não fazer hoje Tá? Concurso público Continue É um ano de muitas vagas Muitas oportunidades Faça Ah, quero iniciar um curso novo Se essa segunda graduação vai atrás Pode ser por EAD Olha que benção Hoje em dia a gente tem essa oportunidade da internet Não precisa às vezes fazer presencial Faz de via online Mas não perca a oportunidade dessa união Dessa união, dessa aliança do propósito divinidade Em tua vida Para que você possa realmente estar alinhado A sua missão de vida Que Deus te colocou aqui na terra Você ser útil Ao que você foi enviado Coloca nos comentários Eu mereço receber Eu mereço receber riqueza e prosperidade em todas as formas Manifesta pra tua vida Eu mereço receber riqueza e prosperidade em todas as formas Eu mereço receber riqueza e prosperidade em todas as formas A letra A letra aqui Eu diria que não é apenas uma pessoa Mas pode ser a sigla de uma empresa A letra de um chefe A letra de um estado Então amplia a tua perspectiva Com relação a essas iniciais O que vai cair por terra É o momento É o tempo O que vai cair por terra É a estagnação São os nãos que você vem levando É isso que vai cair por terra Porque cada dia você está mais próxima Da sua aliança e do teu propósito Agora tem que fazer a sua parte Tem que fazer os cursos Tem que enviar currículo Tem que fazer isso É, tem que saber dizer não Dizer não como assim? Dizer não para as tentações na rua E estudar Sentar a bunda E fazer o músculo Do cérebro O cérebro é o músculo Vai fazer esse músculo trabalhar Porque quem trabalha alcança Uma coisa que nunca vão te tirar É o conhecimento Invista nele Ok? R, Y, K Minha avó dizia Sabe a senhora Dizia Marido da gente é emprego Olha Isso Há 40 anos atrás Nem tinha esse acesso A informação que a gente tinha hoje Outra realidade Marido da gente é emprego Hein? Pois não é? R, Y, K I, P B E por fim Temos um L Viu amigo Minha amiga Então vai em direção A sua missão Porque você Vai transformar vidas Pode ter certeza Vamos agora Vamos agora Com quem se conectou Com a energia Do segundo par de alianças Amei a energia Da primeiro par de alianças Que é que chegou Conosco Né? Olha Também tem aquela frase Que diz Né? Se o dinheiro Não entra pela porta O amor Sai pela janela O amor Não enche barriga Viu? Então tem que ter Também O nosso propósito Profissional Vamos agora A segunda aliança Vamos ver a energia Que a segunda par de aliança Traz pra essa mesa Pra esse momento Tem lei de atração Pro amor Ao final dessa segunda leitura Tá? Se quiser participar Basta intencionar O seu nome As tuas iniciais Ou de quem você Queira intencionar Aqui nos comentários Agora Simbora O que que tá impedindo A união Com algo Ou alguém Que vai cair Por terra E quem é essa pessoa Vamos deixar A espiritualidade manifestar Respira fundo Sua resposta Está aqui agora Quem é que você quer Que volte pra sua vida? Alguém Você já fechou um ciclo Com essa pessoa Mas você tá Querendo Voltar Você chora Eu vejo corações Angustiados Nessa distância Você quer Reviver Isso aqui Saiba Aqui realmente Veio líquido E certo O que é do homem O bicho não come Tem sim Algo que você Está desejando Muito Tá Uma união Com uma pessoa Que você vem Desejando muito Mas essa pessoa É como se Ela se permitisse Ser influenciada Pelo meio Externo E isso impacta Diretamente Na relação De vocês Podendo ser Como é Essa relação Quem são Essas relações Que impactam Diretamente Familiares Companhias Que não estão Alinhadas No mesmo Propósito Que você Tem a oferecer Para não dizer Má influências Né? Meu amigo E minha amiga A questão É Pra essa União Ocorrer A pessoa Também Tem que Querer Estar Alinhada No mesmo Propósito Que você Não dá Pra você Descer Pra se Equiparar A essa Pessoa Essa pessoa Tem que Evoluir E subir Pra se Igualar A você Energeticamente Falando Se essa Pessoa Não evolui Não tem Cristão Que faça Algo se Estabilizar Na vida Dela E aí Não é Só com Você Me mostra Aqui Pessoas Que Possam Ter aí Questões Até mesmo Com Bebidas Com Uso Sabe Se deixa Levar Muito Pelos Prazeres Momentâneos E aí Não tem Quem faça Testão Mudar A não ser A pessoa Mesmo Então O que Impede Essa união São São Esses Desvios Que Essa Pessoa Tem Tanto Por Pessoas Provocado Por Pessoas Como Provocado Também Pelas Próprias Motivações Guiadas Por Vício Por Teimosia Então Se Essa Pessoa Não Faz Por Ela Não Tem Como Você Se Igualar A Energia Dela Porque Você Já Está Na Outra Página E Não Dá Também Para Parar De Seguir Evoluindo Esperando A Pessoa Vir Até Você Entender A Evolução Entender Compreender O Óbvio Enquanto Essa Pessoa Se Deixar Levar Apenas Pelos Prazeres Momentâneos Não Tem Como Essa Aliança Ocorrer Ser Realizada Você Pode Alertar Você Pode Falar Mas Você Não Pode Fazer Pela Pessoa Infelizmente Se Essa Pessoa Não Quiser Por Ela Não Há Milagre No Mundo Que Vai Fazer Tá Então Quem Impede O Que Impede No Fundo É Ela Mesma E Se Ela Não Enxergar Isso Por Si É Melhor Reconhecer E Seguindo Em Frente Coloca Nos Comentários Eu Me Permito Curar De Todas As Feridas Do Passado Eu Me Permito Me Curar De Todas As Feridas Do Passado Eu Me Permito Me Curar De Todas As Feridas Do Passado Letra Inicial Vamos Juntos Nesse Momento Meu Amigo E Minha Amiga Temos Um S F Não Eu Não Vejo Aqui Uma Energia Maternal Tá No Sentido De Ser Um Filho Seu Não É Pra Ir Que Essa Mesa Tá Carregando Não Tá Já Digo Desde Já O S F U Z N E D Tem lei de atração pro amor agora tá? O final da segunda leitura coloca as tuas iniciais numa de corte brinde Que Coloca as tuas iniciais agora nos comentários e vamos juntos na lei de atração pro amor Agradeço a sua presença Me conta aqui se vocês né trouxemos aí essa semana seis e meia da manhã as tiragens de volta que nós tínhamos né há dois anos atrás nós tínhamos lá no início do canal me conta se vocês curtiram tá? Estar aqui com a gente seis e meia da manhã que a gente tá essa semana a gente tá alinhando a programação pra 2024 tá? Porque sim nós temos todo um planejamento pra que tudo dê certo afinal é de domingo a domingo nosso encontro aqui sempre com tiragens inéditas e pra isso acontecer é porque há toda uma organização a espiritualidade ela se manifesta no equilíbrio no organizado na bagunça nada se encontra então a gente tá fazendo esses testes fez esses testes essa semana pra ver como a gente vai alinhar aí ao decorrer durando nossas programações ok? Então já já nove e meia tem tiragem, hora do almoço tem tiragem, vídeos curtos estão subindo, seis e meia da tarde tem tiragem e o corujão, pelo que eu venho observando o andar da carruagem acredito que vai manter meia noite tá? Esse eu já adianto pra vocês que vai manter e claro o letro inicial o alguém pensou, alguém te procurou esse também é carro chefe mantém, provavelmente vai manter nove e meia da manhã sim mas vamos alinhar tá? Vamos, vai me contando nos comentários e vamos pra lei de atração pro amor agora simbora, vamos junto nesse momento peço para que você limpe sua mente das influências negativas vamos ter um momento de conexão para atrair o amor em nossas vidas se você tem alguém específico firme essas afirmações pensando nessa pessoa nós vamos exercitar para que estejamos prontas para viver o amor em essência vamos trazer imagens, vamos trazer imagens se você tem dificuldades em visualização vamos trazer essas imagens para que você possa se conectar mais ainda nesse exercício de atração porque você vai viver o amor em sua vida são afirmações positivas de atração então respire fundo e vamos dar início relacionamentos sólidos e amorosos iluminam a minha vida amo tudo o que vejo e escolho o caminho do amor eu me alegro com o amor que encontro todos os dias sinto-me bem ao me olhar no espelho dizendo amo você de verdade mereço amor, romance, alegria e tudo de bom que a vida tem a me oferecer aqui e agora atraio amor e romance atraio amor e romance para minha vida e os recebo agora atraio o companheiro ideal e verdadeiro tenho um relacionamento alegre e profundo com uma pessoa que me ama de verdade sou uma pessoa bonita amo e sou amado e o amor me acolhe aonde quer que eu vá o amor acontece eu me liberto da necessidade desesperada de encontrar um amor e me abro para que ele me encontre no momento certo somos um casal unido e somos abençoados saudáveis equilibrados serenos pacientes alegres companheiros apaixonados e prósperos somos um casal em perfeita sintonia e ligado por coração mente e espírito tenho um parceiro maravilhoso e ambos estamos felizes em paz realize esse exercício diariamente iremos trazer essas afirmações todos os dias ao final de nossos vídeos para que você possa exercitar e fazer desses pensamentos a constância em sua vida fazer desse exercício um exercício constante em sua vida que o amor encontre morado em seu coração que nasça de dentro para fora a partir do amor próprio reconhecendo-se no que você deseja e merece e assim reconhecer o seu parceiro que lhe será a pessoa ideal para a sua missão de vida não tenha pressa saiba que os seus sinais estão sendo enviados para o inverso creia o universo tem algo grandioso a você e o grande pai celestial já foi na frente abrindo as portas creia você tem todo o direito de ser feliz até a próxima aqui no Clarividência online e aí e aí e aí Obrigado.